E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World Que tá fodasco, tá monstro Galera, essa série é muito top Olha isso, Megalodon sinistro 499 mil de ouro, galera Falta pouco Olha isso, vamos ver as gemas aqui, galera, duas gemas aqui, show de bola Vamos ver aqui, 36 gemas William, Melissa, show e mais 10 outras pessoas, né Show de bola, top galera Tomo com bastante gemas aí Depois eu vou doar pra galera total aí Agora eu vou gravar o vídeo pra não ficar apertado aqui, galera Galera, galera no Face aí Pediu pra eu pegar a mamãezona Baleia assassina, eu já ia conseguir pegar agora, né Mas eu tenho que juntar mais 100k de ouro pra poder pegar a mamãezona Entendeu? Depois a gente pega a baleia assassina, depois que a mamãezona tiver full Entendeu? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma batalhazinha Batalha não, né galera? Fazer uma gameplayzinha aqui junto com vocês Pra poder arrebentar aqui e ficar maneiro o vídeo Galera, você que não é inscrito no canal, se inscreve, hein, valeu? Deixa aquele like pra fortalecer, compartilha o vídeo com o amigo de vocês Porra, vai ficar bonito Compartilha no Face que é rapidinho, galera Vamos fazer o canal explodir Porra, que essa série aqui é massa Galera, esse oceano aqui, árabe Ele tá travando o meu jogo Então, eu vou passar aqui pra ir pro outro oceano aqui E fazer a paradinha maneira com vocês Vamos lá, ainda vamos pegar esses baúzinhos aqui Vamos tentar, né Vamos ver o que a gente faz aí Nessa gameplayzinha aí, rapidinha aí Pra gente ver Como é que tá aí o andar da nossa série Entendeu? Que falta 100k Acredito que em 3 dias eu consigo pegar esses 100k Entendeu, galera? Pra poder vir trazer pra vocês a mamãezona Que aí vai ser espetacular, hein Haha, moleque A meta é essa Entendeu? Vamos ver aqui, ó Geralmente tem um baúzinho aqui logo de cara aqui, galera Olha isso Vamos lá Vamos dar um pausa aqui Vamos ver Tem um baúzinho ali Tem uma letra Y ali Tem mais dois baús lá com letra L Opa Três baúszinhos lá Tem outro aqui A letra U naquele miolo ali A letra R tá no ponto certo, galera Olha isso Vamos fazer o seguinte Vamos cortar caminho nessa parada Vamos turbinar Pegar esses pássaros Mulher Aquela é o prédio O malandro Cara, o gráfico é muito massa, galera Vamos pegar esses humanos aqui, ó Pega logo ela Arrebenta Pega eles ali, ó Isso Faz uma limpeza geral aí Vamos pro outro lado Dá aquele mergulhão ali Show Vamos de novo pro outro lado ali, galera Ih, rapaz Já caímos nessa bombona aqui Nunca tem essa bomba direta aqui no jogo, né, galera? E agora pra me ferrar, né, galera? Aí tem essa bombinha aí logo de cara Show Caímos aqui, ó Ih, moleque Pegamos aquele Aquela paradinha ali Agora vamos ver aqui, ó Onde tá a letra aqui Que eu me perdi Tem a letra U aqui Show Caraca, aqui é estreitinho pro tubarão, mano Vamos passar por aqui Que o bicho tá insano aqui, tá Moleque, tá difícil Manobrar o bichinho aqui, galera Tá difícil Vamos pegar esse baúzinho aqui Vamos ver o outro Vamos ver o outro Tá ali, a letra G ali E vamos lá Vamos pegar aqueles mais dois Baúzão lá E Essa gameplay tá O jogo tá começando a ajudar o tubarão, hein, galera? As paradas tá começando a ficar pertinha Tá show Tá bonito Pega ali, galera Pega essa gaiola aqui Que esse humano aqui Tá querendo me sacanear Pô, tá preso na corrente, galera Show Pra que esse salto, rapaz? Pega, 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 pega E agora, galera Opa, geminha Show Baúzão ali Cai em cima do baú Cai em cima do baú Show, moleque Com pá de peixe Opa, caraca, aqui, ó Pegar esse humano aqui Que tá de sacanagem com a minha cara aqui, ó Querendo me barulhar E Moleque, já vamos pegar a febre de ouro aqui, galera Olha isso Ah, moleque Muito bom, mano Muito bom Show Pega ali, ó Opa, mega febre de ouro Vamos pegar aqui essa Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Tem uns tubarões aqui Porra, que safado, mano Vamos ver, vamos ver Porra, não tô pegando nada, galera Aqui, que que é isso Pô, tem rebombona aqui, ó Porra, malandro Desce, desce, desce Mas vai acabar Não vou pegar nada Não acredito, turba Que mole, hein Acho que tá maneiro Vambora, vambora Vamos meter o pé direto aqui, ó Caiu nessa rebomba aí E vamos lá Vamos pra missão Que é o baú e a letra Pra gente ficar sinistro Cavernoso Ficar gigante Show Passa direto ali, ó Pega Pega esse tubarão De ouro ali, né Que é o tubarão Branco E moleque Tá sinistro Com pouquinho ponto, hein, galera Porra, dei mole ali também, né Porra Pega esse humano aqui Show Olha isso, galera Esse setor aqui também é sinistro De peixe, né, galera É muito recurso Que tem esse pedaço aqui, cara Muito top mesmo Pega ali, ó Vamos direto Vamos subir Show Pega esse otário aqui, ó Na gaiola Show Pega ele Vamos ver o mapa agora, galera Ih, tem que descer aqui, ó, galera Porra, tava esquecendo Tá vendo? Vamos descer aqui Aproveitar que ainda não tem Aquelas rebombonas, né Tem um palhaço aqui, ó Tem um palhaço aqui Tô falando pra vocês Pega ali, ó Show Pô, pensei que eu tinha pego ele Ele que me pegou Isso aí Baúzinho ali Pegamos baúzinho Vamos ver onde tá a letra Letra Y Tá ali embaixo Show, galera Vamos com tudo É, moleque Febre de ouro aqui Pega a letra ali Vamos subir por ali, galera Vamos que vamos Vamos, galera Isso aí tá bonito A parada Tá top Deixa o like aí, galera Pra fortalecer, hein, galera Não esquece Valeu Pro vídeo bombar aí Pô, essa série Eu curto pra caraca demais Esse vídeo aí Pô, mas a série não bomba Parece que tem pouca gente Que vê Entendeu? Parece que Tem muita gente que não conhece Esse jogo, né, galera Tubarão branco aqui Pega ele Show Vamos lá Vamos lá Tá começando a aumentar A pontuação aqui Tá ficando maneiro Tá ficando joia Tá ficando top Essa parada aí Vamos ver aqui Tem uma letra H ali Vamos descer Não, caraca Quase, rapaz Pô, já tá apelando Já, porra Essa bomba aí Que que é isso, hein Porra, quase, hein, turba Pega isso, moleque Então, galera A gente não pode acelerar muito, não Olha isso, galera Será que a gente... Pá, moleque Passamos Show de bola Top Olha isso Febre de ouro Top Vamos lá Vamos pegar geral aqui Ih, moleque Pega esses humanos aqui Show É, moleque Top Opa Vamos ver agora outra letra Tá lá em cima, galera Tá faltando quantas letras? Porra, deixei um montão de letras pra trás, cara Cadê? Que que é isso, turba? Deixei a letra G lá embaixo, cara Porra, a gente não pode pegar essa letra N aqui agora Essa letra R Vamos ter que pegar a N ali Vamos deixar ali Entendeu? Vamos passar pro outro lado Depois a gente vem e pega os baús Esse vai ser o esquema Vamos passar lá Com o turbão lá Já caiu Tomara que não caia na bomba É, moleque Isso aí Vamos passar pro outro lado lá Vamos pegar logo aquele... Caralho, tamanho da tartaruga Malandro Cai aí, porra Cai aí Porra, demora pra caraclitar Com essa porra nas costas Aí fica difícil Mas vamos descer aí Com tudo aí, ó Show Olha quanto tem de ouro aí, galera Sempre dá aquela febrezinha Olha quantas letras de tomo de ponto aí, galera Tá top, hein Show, né, galera Moleque Quanto a gente tem de ouro? Oito de ouro Vamos ver aqui, galera Vamos ver onde tá o baú ali Já tomamos ali Vamos pegar logo esse baú, né, galera Pegar logo esse baú aí Pegar esse... Tubarões aqui Show Deve ter aquela bomba ali Eu não falei Mas não destruiu Show, galera Cara, não morri, malandro Muito top Massa Agora vamos ter que ir lá Buscar aquela letra lá, galera Vamos ver aqui Vamos ver se... Aonde aquela letra tá Se ela tá em... Numa área que tem bastante coisa Ele vai ficar gigante lá, galera Mas... Vou ter que... Vou ter que pegar essa letra R aqui, cara Não tem jeito Pega esse humano aqui Pega esse outro aqui E... Rebenta ali, geral Vamos pegar aqui, galera Esse outro humano aqui Vamos abrir essa passagem aqui Que costuma ter umas paradinhas aqui, ó Gema Costuma ter aqui Não tem gema Mas vamos que vamos Febre de ouro, galera Olha isso Cadê a ar-bomba que fica aqui? Não tem ar-bomba que fica aqui, galera Ih, moleque Sai Sai Tem que ir por cima aqui, galera Vamos por cima Joga o turbo Vai Vamos direto pra lá Peguei a letra, galera Não peguei a letra R Porra, tubarão Tu tá, porra Tá moscando, malandro Tá esquecendo das paradas, galera Porra Que que é isso? Pega a gema Pegou a letra R Show Tem um palhaço ali Querendo me ferrar Mas vamos direto Joga o tubo aqui, galera Cai ali Pega esses humanos aí Cai em cima deles, né, filho? Vai usar o tubo aí Como é que a gente vai Se alimentar isso? Porra, isso aí Pega a gordinha Pega a gordinha Show Sapeca geral Vida cheia Agora só falta o turbo, né, galera Ficar maneiro Pra ficar maneiro Isso aí Quero ver se no próximo vídeo Eu já venho com porra Com a mamãezona, hein, galera Aí vai ser louco Vai ser massa Mas acho que não vai dar nó Acho que a gente vai ter que vir Com mais um vídeo aqui, galera Pra depois ir com a mamãezona Outro drone Que que é isso, malandro? Vamos aproveitar essa febrezinha aí De ouro aí Pra gente passar pro outro lado Pega a geral ali, ó Show Ha, 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 moleque Vamos ver onde tá ali Ih, capaz Cai em cima dela aqui, ó Show E agora? Cadê ela? Pegamos Show Vamos esperar crescer aqui, galera Ficou gigante Olha isso, moleque Começou a brincadeira Começou a brincadeira Come geral ali, malandro Que que é isso? Come esse baleão aqui Show, galera Ih, moleque Que que é isso? Padre Show Pega aqui, cesoura Caraca, ele voa muito longe Já se apecou ali Eu vi que deu Tem umas bombonas ali, galera Pega ali, porra Essas flechinhas atrás Dá pra caraca, malandro Pega ali uma bomba aqui, ó Show Pô, deu pra fazer uma pontuação maneira, galera Top demais Galera Ih, malandro Cadê a porra do... Tem um tubarão aqui Tem que pegar ele pra a gente se alimentar Show Pegamos todos os baús? Vamos ver Pegamos todos os baús? Pegamos Ô, moleque, tá bonito Vamos descer aqui Vamos ver o que tem aqui de bom aqui, galera Tem uns peixinhos aqui Dá pra gente pegar Show Agora, galera Se eu morrer Eu para a gameplay, entendeu? Porque senão vai ficar muito longa E a galera não curte muito, né, galera? Deixa no comentário se vocês preferem Gameplay longa ou não Entendeu? Aqui tá fechado aqui Vamos voltar pra lá Porra, morrendo de fome, não Come esses peixinhos aqui Que ajuda, né? Tá de bobeira? É ruim Agora esses gordinhos aqui Esses gordinhos aqui é top Barrigodinho que tem ali, ó Show Ouro aqui, ó Ih, moleque Febre de ouro Top Tinha que encher, né, galera? Febre de ouro, né? Pô, não enche, porra Tinha que encher a vida ali Ia ficar maneiro É, galera Tô um maior tempão no jogo E tá bonito, hein, compadre Megalodão é muito top, cara Muito top mesmo É massa Galera, baixa esse jogo aí Olha isso, mesmo comendo, porra, a vida vai pro beleléu, malandro Que que é isso? Tem que tomar cuidado com aquela rebomba lá Que não tem perdão, né? Caiu nela, já era Pega esses ouro aqui, ó Show Será que a gente pega mais uma Mega febre de ouro, galera? Olha isso Pega esse tubarão aqui Ih, moleque Pega esse cardumezinho aqui, ó Show Podia pegar uma mega febre de ouro aqui, hein, galera Porra, ia ser massa Ia ser top demais Olha isso, galera Pega esse humano aqui, ó Show Eu acho que vai dar, hein, galera Eu acho que vai dar Ah, galera Porra, vou de novo Que falta pouco pra pegar ali Vamos de novo Porra Moleque Vamos pegar essa febre Mega febre de ouro aí Que Ela é massa, entendeu? Vamos, ó Febre de ouro Show Pega alguma coisa aqui Pra gente pegar essa mega febre de ouro Pega essas paradinhas aqui Show Galera Pega esse humano Pega esse daqui Ó, a mega febre de ouro, galera Como eu queria Veio bonito Vamos na cadenciada aqui Pro bichinho Não voar muito alto Show Cadê? Ela aqui, ó Show Olha isso Pega esse tubarão aqui Geral aqui Moleque Que bonito Pega outro aqui Moleque Destruindo geral Olha isso Caralho, maluco Que que é isso Cupade Caraca Não tinha visto isso ainda, galera Muito Opa Top demais Show de bola Cadê? Eu quero pegar esse humano aqui Que Tem um palhaço aqui De novo Febre de ouro Febre de ouro, galera Tá sinistro Tá sinistro Tá bonito Agora, galera É sério Se eu morrer agora Eu vou parar Porque Se não Porra, vocês vão pirar Porra, sai Ih, mano Travou aqui Porra, quase comorra ali De bobeira, mano Pega esse humano aí, ó Passa tudo Passa ali Limpa geral Limpa geral aí Limpa geral ali Pra ficar bonito Pra ficar sinistro Vamos pra piscina Pegar essa parada de ouro aqui, ó Os potinhos de ouro aí, ó Show, galera Ih, moleque Tá Que tá Morrendo de fome, mano Vambora, vambora Pega Já encheu a vida ali, galera Tô muito tempo no jogo, mano Que que é isso Tá top demais Morri uma vez só Olha isso Pega esse tubarão de ouro aqui, ó Febre de ouro de novo Malandro Explode tudo ali, ó Pega esses humanos aí, ó Ah, moleque Tá massa, hein, galera Tá massa Vamos passar pro outro lado Ah, eu não morri Graças a Deus Porque às vezes trava, galera Às vezes trava e Não tem jeito Porra, tá Uh, moleque Pega esse tubarão aí Pega Caraca Aí, tubarão tá manobrando Pra caraca O tubarão ali, galera É, galera Acho que vai dar ruim aqui Ah Está bom, galera Essa parada aí Vamos esperar o jogo reiniciar Olha isso Galera 20k de ouro Muito top Valeu, galera É isso daí Hoje o que eu tenho pra vocês É isso Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau